No quarto mistério luminoso, contemplamos a transfiguração de Jesus no monte Tabor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora, e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai, o Santo Padre o Papa, o nosso Bispo, e nosso Parco, abençoai e santificai as nossas famílias, e dai-nos a paz. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, Frei Galvão, rogai por nós, Divino Espírito Santo de Deus, vinde a nós.